A carteira agora tem que ter dinheiros, esse nome de salva, a gente fica vulnerável, boa, vamos falar com essa cambada, receba, se quiser um coletivo de médio, boa, pode fazer fila, o brilho não me segurou, achei o cura, pai que o pai tem aqui o inglês não sei, colet, colet, Mais ou menos, cheio de dedos. É nóis. Nóis. Ah, você caga comigo agora. Nós estamos. Nóis. É nóis. Fica com o que tem que entrar no tipo. Chega, brisado. Chega. É nóis. Peguei as minas. É, bule. Ai, ai.